Nessa aula eu quero falar para vocês sobre o excesso de informação visual e como a gente pode trabalhar para evitar isso. Móveis em exagero, paleta de cores que não se conversam, não combinam entre si e itens que não refletem a personalidade do dono da casa. Itens que estão ali, mas não tem um motivo, não tem um porquê, você não sabe o porquê e está só fazendo o peso lá na sua decoração. Objetos de decoração em exagero, muita coisa, muita informação. Objetos que acabam não combinando. Então esses excessos de informação visual, isso acaba estragando a nossa decoração. Mas existem alguns pontos que a gente pode tomar cuidado e isso vai ajudar demais você a não exagerar. na escolha tanto dos móveis, na escolha das cores. Então vamos dar uma olhada aí nessas informações. A falta de um planejamento de decoração. Então isso aqui é o ponto principal, é a primeira coisa. sair comprando objetos de diferentes lugares. Então isso não é interessante, né? Você sair sem pensar no ambiente como um todo. Você simplesmente comprar porque gostou. Viu na loja, gostou. Então viu na loja, gostou, você acaba trazendo coisa que de repente não vai combinar. Isso raramente vai dar certo. Então visualizar a decoração que você tem antes. Pensa no que você acha que vai ficar bom no local e depois você compra. Você não pode sair comprando só porque estava um preço legal ou porque você gostou sem pensar na decoração que você tem hoje ou pensar na decoração que você deseja ter. Então a ideia é planejar antes de comprar. Excesso de móveis. O excesso de móveis aí diminui o espaço da nossa circulação. A gente já falou aí em duas aulas sobre a circulação. Então atrapalhar a circulação de pessoas é muito ruim. E aí transmite uma impressão do ambiente pequeno, do ambiente mais reduzido. Então a gente tem que tomar cuidado aí com esse excesso de móveis. O que a gente pode fazer? Solução. Devemos manter uma boa circulação dentro dos ambientes. Sempre que a gente deseja comprar um móvel, o interessante, o mais legal é medir antes esse móvel, né? Medir se vai caber, medir o seu espaço e medir esse móvel lá na loja. Ou saber as informações via internet. Pela internet, quando a gente pesquisa um móvel, a gente consegue lá as medidas, né? Então você precisa dessas medidas pra saber se isso vai caber dentro do seu espaço ou não, tá? Pode não caber. E aí é interessante não comprar. Porque se você compra um móvel que não vai caber no seu espaço, a sua decoração já foi embora, né? Isso permite que você mantenha o ambiente com uma boa circulação, preservando aí a fluidez dentro do seu espaço. Outra coisa que acontece muito são as misturas de estilos, né? Mistura de estilos sem um planejamento, isso pode estragar aí a sua decoração, pode poluir demais a decoração, né? O seu ambiente. Onde nenhum móvel combina com o outro. Lembra que eu falei pra você lá na primeira, na segunda aula, que eu não posso fazer uma decoração na sala clássica e na sala de jantar uma decoração moderna. Isso não vai casar muito bem, tá? Existem sim algumas coisas que a gente pode fazer na mistura de estilos, que é... Às vezes é um móvel que eu consigo combinar, né? Eu tenho uma mesa de jantar moderna, uma sala moderna, mas eu tenho as cadeiras apenas. As cadeiras dessa mesa de jantar, elas têm um desenho mais antigo, um móvel que remete a uma época, né? E um outro estilo. Então isso sim pode combinar, mas tem que ser sempre com muito cuidado, tá? Então eu não posso simplesmente sair misturando estilos. Ai, no meu quarto eu adoro estilo clássico e eu vou fazer o estilo clássico lá. E um outro estilo na sala de estar, né? Então um estilo escandinavo na sala de estar. Isso não vai dar muito certo, tá? Então o ideal é sempre a gente aí manter aquela unidade que a gente falou na outra aula pra poder manter uma harmonia aí dentro dos estilos, tá? Última coisa é o exagero de cores. O uso das cores aí, essas misturas podem afetar diretamente as nossas percepções, as nossas sensações, né? Os nossos sentimentos. Então isso pode trazer um desconforto, uma poluição visual que a gente precisa evitar, tá? O nosso cérebro não relaxa quando tem muita coisa, muita cor, muita informação. Aquilo tudo perturba, então a gente precisa tomar cuidado, tá? Qual a solução? É utilizar cores mais neutras nas paredes, né? A utilização de uma cor mais forte em apenas uma ou outra parede que seja mais marcante, isso sim. Então eu tenho uma quantidade de cores neutras muito maior do que uma cor vibrante, porque se eu tiver muitas cores vibrantes, aquilo vai trazer um desconforto visual, tá bom? Mas nas cores a gente vai trabalhar um pouco mais pra frente numa aula mais aprofundada. Não se preocupe agora, eu só tô trazendo informações aí pra você que são informações que podem poluir demais aí. É um exagero de informações dentro da sua decoração, tá bom? Então nos vemos aí na próxima aula.